Você sabe me dizer qual é a pior dor emocional? É aquela que você está sentindo. Você sabe me dizer qual é a pior dor emocional? É aquela que você está sentindo. Portanto, não compare o seu sofrimento com os dos outros e nem permita que eles o façam. Eu já cometi a indelicadeza de comparar sofrimentos como se houvesse uma régua que nos permitisse identificar o tamanho deles. Você pode até abrir a janela da sua casa interior e descobrir que há sofrimentos maiores que o seu. Mas isso não vai aplacar o que dói em você. Aplique a mesma regra com os outros. Quando sentir a tentação de medir a dor alheia, substitua pela experiência do acolhimento. Nós nunca erramos quando optamos por viver a solidariedade com quem sofre.